Olá no ar, mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Depois de rever a política de preços, a Petrobras anunciou que o preço do gás de cozinha, aquele usado em casa, vai ter uma redução de 5% a partir de amanhã nas refinarias. Com a mudança na política de preço, o reajuste do gás de cozinha passou a ser trimestral e não mais mensal. O objetivo da Petrobras foi suavizar os repasses das variações constantes dos preços ocorridos no mercado internacional e que influenciam o preço do produto aqui no Brasil. A Petrobras lembra que, como a lei garante liberdade de preços, essa redução vai depender de repasses feitos por distribuidores e revendedores. E a safra brasileira de café em 2018 deve ficar entre 54 milhões e 58 milhões de sacas, sacas de 60 quilos. Segundo a previsão divulgada hoje pela Conab, o resultado pode ser até 30% maior em relação à safra passada. A expectativa de boas condições climáticas é um dos fatores que deve garantir o aumento da produção. Outro fator é o que se chama de bienalidade, uma alternância de anos com baixas safras e outros anos com produção mais elevada. Em 2018, essa bienalidade é positiva com o crescimento da cafeicultura. Minas Gerais e Espírito Santo são os principais estados produtores. Estudantes brasileiros de turismo estão dando um passo importante para a formação profissional com cursos de aperfeiçoamento no Reino Unido. São 102 estudantes que participam do Programa de Qualificação Internacional, iniciativa totalmente financiada pelo Ministério do Turismo. A estudante de turismo Gabriela chegou em Londres no último dia 3. De lá, seguiu para a cidade de Reixens, no sul da Inglaterra. E as fotos não deixam mentir. Ela está aproveitando para conhecer os costumes, a língua e a gastronomia do local. Esta viagem da Gabriela não é só para se divertir. Ela foi selecionada pelo Programa de Qualificação Internacional do Ministério do Turismo. Lá na Inglaterra, ela vai passar por cursos de aperfeiçoamento e aprender técnicas de gestão em hotelaria e também em hospitalidade. Estamos tendo bastante aula de inglês, o que é ótimo para poder melhorar a qualificação profissional, como um profissional de turismo, porque é muito importante o conhecimento da língua inglesa. E essa possibilidade de estar aprendendo mais inglês no lugar em que a fala principal é a língua inglesa, isso é um diferencial enorme. Além, claro, das aulas que teremos durante o curso, ligadas a turismo e hospitalidade e também a gastronomia. A estudante carioca de 19 anos soube do curso pela Universidade onde estuda, no Rio de Janeiro. Ela vai ficar três meses imersa na cultura britânica. Sempre foi um sonho meu poder participar e fazer um intercâmbio de estudos, uma experiência maravilhosa, e que eu tenho certeza que vai ser de suma importância para a minha vida profissional e acadêmica. Para participar, os selecionados tiveram que tirar nota superior a 600 pontos no Enem e comprovar que falam inglês. Eles também passaram por uma análise de currículo. Apenas os candidatos brasileiros que cursaram entre 20% e 80% do curso puderam participar do projeto. O programa é uma das ações do Plano Brasil Mais Turismo. O país fez uma parceria com 10 instituições de ensino superior no Reino Unido e custeou gastos como alojamento, passagens aéreas e as taxas escolares dos estudantes. Vivemos em um país com os melhores atrativos naturais do planeta, rico em cores, ritmos e sabores. Tudo o que eles precisam está pago. Além disso, o Ministério do Turismo ofereceu uma bolsa mensal para cada um deles durante o seu período de estadia. O retorno para o país é muito grande. A gente vai ter profissionais mais qualificados. Eles são difusores de informações aqui no nosso país. Ou seja, é uma sementinha plantada que pode se distribuir por todo o restante do país. Esse mesmo projeto do Ministério do Turismo que a gente viu aí na reportagem já levou outros estudantes para Portugal e também para a Espanha. O governo estuda abrir novos editais para selecionar outros estudantes de turismo. Acompanhe essa abertura de novas oportunidades nesse site aqui, pqi.turismo.gov.br. Como a gente viu agora há pouco, o Ministério da Educação antecipou a divulgação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2017. O resultado pode ser consultado a partir de agora, meio-dia, na página do participante. O ministro da Educação, Mendonça Filho, considerou o exame um sucesso. Classifiquei como o Enem mais tranquilo, mais seguro da história de todos os Enems aplicados no Brasil. E, de fato, isso aconteceu. Nós não tivemos grandes intercorrências, nenhuma que possa dizer que tenha colocado em risco a segurança do exame. Muito pelo contrário. Nós tivemos aí novidades que foram fruto, inclusive, de consulta pública, como é o caso da aplicação em dois domingos, que foi consagrada a partir de uma demanda dos próprios estudantes e que se mostrou muito positiva, a aplicação do Enem em dois domingos. Também incorporamos mecanismos de segurança que contribuíram para a maior segurança no exame, como, por exemplo, a identificação individual de cada prova em cada sala, em cada local de aplicação para cada estudante. E isso garantiu mais tranquilidade. E somando-se também as questões relativas a detectores de metal, detectores de ponto eletrônico, todos os equipamentos que foram bem utilizados para combater as tentativas de fraudes, que, infelizmente, sempre ocorrem em exames de grande porte, como é o caso do Enem, que é o maior exame no Brasil. E o presidente Michel Temer comentou a divulgação do resultado do Enem. Pelas redes sociais, Temer deu os parabéns aos estudantes pela dedicação e incentivou que iniciem logo a vida acadêmica. O presidente disse que a aplicação do exame foi um sucesso, especialmente com as mudanças nas provas realizadas em dois fins de semana. Michel Temer lembrou ainda que o Enem dá acesso a universidades públicas e a programas de bolsas e financiamento estudantil, como o ProUni e o FIES. A gente fica por aqui. Reveja as nossas reportagens no YouTube. Próxima edição do Repórter NBR, você já sabe, às 3 da tarde. Continue com a gente aqui no NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.